E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa, sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho cabelos coloridos, pintados de vermelho, hoje estão presos no alto da cabeça e uso óculos. Estou aqui para trabalhar com vocês, então, esse componente maravilhoso que é a língua portuguesa. Chegamos hoje à nossa 12ª aula de língua portuguesa. Quero lembrá-los que aqui no cantinho do meu primeiro slide, a gente tem, vocês têm o meu contato, tanto pelo Instagram quanto pelo meu e-mail educar. Peço que vocês, ao estarem assistindo essa aula, que vocês gravem stories, postem na internet, marquem a gente, marquem a mim, marquem a TVE, marquem a Seduc, para que a gente possa compartilhar também essas visualizações de vocês. A nossa 12ª aula tem como assunto a ser trabalhado gêneros textuais, gêneros do discurso e tipologia textual. Vamos olhar, então, um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje? Para trazer esse assunto, eu fiz antes uma pesquisa prévia sobre a quantidade de vezes que a palavra gênero vai aparecer nas questões do Enem de língua portuguesa de 2009 a 2018. Eu me retive nessa pesquisa nesses anos. De 2009 a 2018, gênero aparece mais de 100 vezes em questões do Enem de língua portuguesa. Então, é um assunto que a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter atenção, porque só pela quantidade de recorrências a gente percebe a importância que ele tem. E daí eu me questionei, existem esses três nomes que são relativamente parecidos. Gênero do discurso, gênero textual, tipologia textual. São nomes semelhantes, mas existe diferença entre esses três conceitos? Existe diferença entre o que é um gênero do discurso, o que é um gênero textual e o que é uma tipologia textual? E é sobre isso que a gente vai pensar hoje nessa aula. Para isso, eu não poderia começar a aula de maneira diferente do que trazendo Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin é um filósofo russo e ele diz que todas as esferas da vida humana, da atividade humana, estão ligadas pela palavra. E que cada uma dessas esferas produz seus repertórios discursivos. E daí eu trouxe aqui com uma exemplificação o livro dele, Gêneros do discurso, que é onde ele vai abordar de maneira mais abrangente essas terminologias e esse conceito. Então, era impossível começar uma aula de falar sobre gêneros do discurso sem trazer para a nossa análise Mikhail Bakhtin, que é importantíssimo nesse ramo dos estudos linguísticos. Então, aqui, uma fotinho para vocês conhecerem quem é esse filósofo que é conhecido como o filósofo do diálogo. Ali está a carinha, então, do nosso Mikhail Bakhtin. E eu trouxe uma citação de 1997, onde ele trata dos usos da língua nas atividades humanas. E eu quero ler com vocês e, posteriormente, fazer, então, dois destaques. Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade humana. A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados, orais e escritos, concretos e únicos, que emanam dos integrantes de uma ou de outra esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas. Cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos de gêneros do discurso. Qual é o primeiro destaque que eu quero fazer aqui com vocês? Tipos relativamente estáveis. Essa é a nossa primeira definição de gêneros do discurso que o Mikhail Bakhtin vai trazer para a gente. Gêneros são tipos relativamente estáveis, ou seja, eles carregam características entre si que são semelhantes e permanecem iguais. Então, elas são estáveis. E relativamente, porque a gente sabe que eles podem sofrer uma ou outra alteração. E a minha segunda, o segundo destaque aqui, é a questão deles estarem ligados às esferas da atividade humana. Mais adiante, vocês vão entender o porquê que esse destaque é tão importante quando a gente está falando de gêneros do discurso. Lembrem, gêneros do discurso, tipos relativamente estáveis, ligados às esferas da atividade humana. Pois bem, eu lembrei de mais uma frase dele que eu achei interessante trazer para vocês, que também é pensar sobre este fazer linguístico. Ser significa ser para o outro e, através dele, para ser. Então, de novo, aqui essa relação da linguagem com os usos dentro das esferas humanas. Essa questão da comunicação como uma relação entre, ao menos, dois comunicantes. Daí eu trouxe os próximos dois parâmetros que a gente traz. Dois exemplos mais visuais. Vocês sabem que eu gosto muito dessas infográficos, essas relações, porque eu acho que elas ajudam a gente a entender melhor. Agora, se a gente for pensar em práticas de linguagem, cada prática de linguagem é ligada com uma situação comunicativa. Então, a situação e a prática estão interligadas. Cada situação comunicativa vai ter vários elementos que são importantes para que ela exista. Uma esfera de circulação, um tempo e um lugar históricos. Então, ela vai estar relacionada com um espaço e um tempo específico. Vai ter participantes que estabelecem entre eles relações sociais. Esses participantes falam sobre um conteúdo temático, que vai ser esse assunto. E, geralmente, sobre essa fala, eles expressam uma apreciação valorativa. Tudo isso, ligado à nossa prática de linguagem, vai fazer surgir um gênero do discurso. Então, o gênero do discurso vai ser aquilo que surge através de uma prática de linguagem que existe em função de uma situação comunicativa. E esse gênero do discurso, a gente pode observar nele. Tanto o tema, quanto a forma como ele se compõe, né? A forma composicional ou as unidades linguísticas, o estilo que ele vai ter. Além disso, eu trouxe essa diferenciação entre o que a gente chama de plano da língua e plano do discurso. E é aqui que a gente começa a separar o que é gênero do discurso do que é gênero textual. Deem uma olhadinha aqui. A gente tem lá no cantinho o texto, né? E a gente divide ele em um polo 1 e polo 2. Nesse polo 1, o texto, ele está ligado à língua. Ou aquilo que a gente chama de plano da língua. Eu tenho menos situação social e interlocutores. Ou seja, quando eu estou falando em gênero textual, eu estou falando dessa relação do texto com a língua. Eu estou olhando o plano exatamente linguístico. Agora, se eu falo em gênero do discurso, eu vou trabalhar esse texto como um enunciado. Porque ele foi dito. E esse enunciado, ele está ligado sempre a um discurso. E aqui, quando a gente fala em discurso, a gente está falando em situação real de uso. E por ser uma situação real de uso, eu acrescento aqui nessa análise a minha situação social e os meus interlocutores. Então, a nossa primeira diferenciação aqui, gênero textual, tem a ver com exatamente o plano textual, né? Como a língua se organiza dentro daquele determinado texto. E quando eu falo em gênero do discurso, eu acrescento a essa análise textual, a situação comunicativa, os interlocutores. E mais adiante, em outras aulas, a gente também vai falar sobre intencionalidade discursiva. Então, aí é a nossa primeira diferenciação. Ou seja, quando eu falo em discurso, eu estou falando sobre algo que expressa valores e significados da sociedade. Sobre um conjunto de princípios que está por trás do texto. Ele tem a ver com aquilo que se organiza antes. Ele não está ligado exatamente só ao plano da materialidade do texto. É o que vem antes para organizar esse discurso. Ele é investido de ideologias. E ele vai ser o reflexo de uma hegemonia. Agora, quando eu falo em texto, eu estou falando dessa realização linguística em que se materializa esse discurso. Quando eu falo em texto, eu estou falando sobre essa entidade física. E é importante entender que os dois estão interligados. Porque o discurso serve para organizar este texto enquanto o texto vai refletir essa organização discursiva. Bom, eu falei para vocês lá no início da nossa aula que quando a gente falava em gêneros do discurso, a gente falava em tipos relativamente estáveis que estavam ligados às esferas da atividade humana. Pois bem, o que é uma esfera da atividade humana? O que é isso? Aqui eu trouxe alguns exemplos de esfera da atividade humana que podem ter gêneros do discurso. Por exemplo, a esfera religiosa, a esfera tecnológica, a esfera publicitária, a esfera científica, a esfera jornalística, a esfera escolar, a esfera cotidiana e a esfera literária. O que eu poderia dar de exemplos para vocês aqui de gêneros textuais ou gêneros do discurso? Quando eu falo, por exemplo, em esfera científica ou esfera tecnológica, um artigo científico que vai trazer ali os resultados de um estudo científico. Esse artigo científico é um discurso, um gênero do discurso que está ligado àquela determinada esfera. Por que ele é relativamente estável? Porque ele vai refletir a linguagem e os preceitos daquele determinado contexto enunciativo. Quando eu falo, não mais em artigo científico, quando eu falo, por exemplo, em artigo de opinião, eu vou ter ele ligado aqui à nossa esfera jornalística. Porque ele vai ter características determinadas e específicas desse tipo de atividade humana. E aqui eu trouxe para vocês uma pequena lista. Professora, mas tem um monte de coisa, a letra chega até pequenininha. Sim, isso é para vocês verem a infinidade de possibilidades que o discurso nos traz. Aqui a gente tem um pouquinho da quantidade de coisas que a gente pode produzir linguisticamente. Quando a gente fala, por exemplo, que no Enem aparece bastante charge, tirinha, propaganda, todos esses elementos que a gente tem listados aqui são gêneros do discurso. E cada um deles vai estar ligado a uma determinada esfera de atividade humana e eles vão ter um determinado tipo de texto, de marcação textual ali. Vamos para uma questão? Já que a gente está falando em gênero do discurso, gênero textual, aqui tem uma questão que traz um assunto que eu gosto bastante, que é astrologia. E essa questão vai trazer um horóscopo aí do signo de câncer de 21 do 6 a 21 do 7. Vamos ler o que está escrito aqui. O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha. Se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona para ser transformado, pois este novo ciclo existe uma desintoxicação. Seja com medida em suas ações, já que precisará de energia para se recompor. Há preocupação com a família e com a comunicação entre os irmãos. Trava. Lembre-se, palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa, que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de olhar além das questões materiais. Sua confiança virá da intimidade com os assuntos da alma. O que nos pede essa questão? O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função social específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relaciona-se aos conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é... Vamos começar entendendo a questão. A questão aqui está nos dizendo que a gente entende um gênero textual no momento que a gente entende socioculturalmente esse texto. e como ele é formado. E o que a questão aqui está nos pedindo especificamente é quais são as funções que esse texto aqui, que fala sobre horóscopo, tem socialmente. Letra A. Vender um produto anunciado. Letra B. Informar sobre astronomia. Letra C. Ensinar os cuidados com a saúde. Letra D. Expor a opinião de leitores em um jornal. Ou letra E. Aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. Não é vender produto. A gente sabe que isso o que faz é a propaganda. Expor a opinião em um jornal. O que faz poderia ser, por exemplo, uma carta de um leitor. A gente pode ficar em dúvida entre letra B, C e letra E. Não é astronomia, porque astronomia e astrologia são coisas diferentes. Apesar das duas terem astro no início. Poderia falar sobre cuidados com a saúde, porque aqui fala em área gástrica. Mas não é isso. Ele não chega a ser uma orientação médica. Então, a nossa resposta correta aqui vai ser aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. Essa é a função desse gênero textual. Agora, gênero textual e tipo textual. Bom, eu já mostrei para vocês a diferença entre gênero do discurso e gênero textual. Agora, qual a diferença entre gênero textual e tipo textual ou tipologia textual? A tipologia textual é uma categoria que se refere aos aspectos sequenciais e composicionais dos textos, como suas características sintáticas, lexicais e estruturais. Desse modo, o que se pretende com essa categoria é analisar a forma como os textos organizam-se linguisticamente para cumprirem suas funções comunicativas. Então, a tipologia textual vai falar em organização linguística para cumprir essa função comunicativa. Bom, não entendi nada até agora, professora. O que é a tipologia textual? Vamos olhar quais são as tipologias textuais que existem e a que tipo de função elas se ligam, que aí eu tenho certeza que vocês vão entender o que é a tipologia textual. Primeiro tipo, o que a gente chama de texto explicativo. Ele vai servir para instruir o leitor acerca de um procedimento. Fornece uma informação que condiciona a conduta do leitor incitando-o a agir. Então, todo texto, toda tipologia textual que for explicativa, ela vai fazer o quê? Óbvio, trazer uma explicação, porque eu já falei para vocês, o nome em português ajuda a gente a entender as coisas. E essa explicação, essa informação pede que o leitor acione uma conduta. Então, toda tipologia textual explicativa vai lidar com essa informação que condiciona uma ação do nosso leitor. depois, o que a gente chama de texto descritivo. Apresenta a descrição pormenorizada, ou seja, detalhada, de algo ou alguém, levando o leitor a criar uma imagem mental do objeto a ser descrito. Aonde que a gente acha textos descritivos? Por exemplo, folhetos turísticos, cardápios de restaurante, classificados, e também, não está aqui no meu exemplo, mas em muitos textos literários, dentro do nosso texto, a gente vai encontrar trechos que são extremamente descritivos. Quando a gente tem, por exemplo, um livro começando, e a gente tem ali o personagem fazendo uma descrição de como ele é fisicamente, de como é o lugar onde ele está. O narrador geralmente faz essa descrição. Essa descrição ali das coisas que estão acontecendo em pormenores, ali a gente tem, dentro desse texto narrativo, um pedaço textual que se refere exatamente a essa descrição. O texto que a gente chama de texto expositivo, ele visa persuadir e convencer o leitor a concordar com uma tese defendida. Ele vai estar aonde? Em enciclopédias, resumos escolares, jornais, verbetes de dicionários. Então, aqui a gente tem uma informação e eu quero fazer com que o meu leitor concorde com aquilo. Então, sempre que eu tenho essa questão de o leitor compreender uma informação e concordar com ela, eu tenho aquilo que eu chamo de texto expositivo. Depois, o que a gente chama de texto argumentativo. Ele tem uma diferença bem sutil para o texto expositivo. Aqui, ele visa apenas expor um ponto de vista, havendo ou não a necessidade de convencer o leitor. Qual a diferença principal? Aqui, por exemplo, quando eu falo em um jornal, dar uma informação, eu não posso que o meu leitor termine de ler aquela reportagem específica se questionando se, de fato, houve um acidente de trânsito que tranca o trânsito de um lugar ou não. Eu preciso, com certeza, que o meu leitor confirme aquela informação ao final. Agora, aqui, não existe essa necessidade específica. O leitor pode ler e discordar. Então, assim, não existe uma obrigatoriedade de concordância do nosso leitor. Quais são os textos que vão para o ramo do argumentativo? Artigos de opinião, abaixo assinados, manifestos e os sermões. Então, eles vão expressar opiniões que podem ou não agregar essa informação ao nosso leitor. O que a gente chama de texto dissertativo. Ele tem a função de informar e esclarecer o leitor através da exposição rigorosa e clara de um determinado assunto ou tema. Sabe lá a redação do Enem que vocês vão fazer? Que vocês estão acompanhando aqui as aulas da TVE com a prof. Karine? Então, as aulas do Enem para a redação, elas vão trazer para vocês textos dissertativo e argumentativo. Ou seja, a redação de vocês do Enem, ela tem que ter uma exposição clara do assunto trabalhado e, preferencialmente, ele tem essa necessidade de vocês exporem esse ponto de vista. Então, por isso, a redação do Enem, ela é dissertativa e argumentativa. Texto narrativo. Ele serve para contar uma história através de uma sequência de ações reais ou imaginárias com personagens, espaço, tempo, narrador, enredo, entre outras características. Exemplos. Romances, contos, fábulas, depoimentos, relatos e toda aí uma gama infinita que a gente tem de textos literários, por exemplo. O texto narrativo é exatamente esse, contar uma história. Então, quando eu conto uma história, mesmo que não seja através de uma literatura, por exemplo, eu estou fazendo uma narração. O texto injuntivo, ele vai possibilitar uma liberdade de atuação do leitor. Exemplo, receitas culinárias, manual de instrução, bula de remédio. Aqui a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Essa liberdade, ela é uma liberdade, assim, provisória. O leitor, por exemplo, que lê uma receita culinária, ele pode fazer uma adaptação. Em vez de usar, por exemplo, suco de laranja, ele pode usar suco de limão, são duas frutas ácidas, mas ele não vai ter necessariamente o mesmo resultado. O texto injuntivo, ele dá ordenações ao seu leitor, ele dá uma série de regras a serem seguidas, mas ele dá essa certa liberdade para que o leitor possa caminhar ali por esse caminho e fazer as suas próprias escolhas. E, por fim, o texto prescritivo, e daí está a diferença dele para o injuntivo, ele exige que o leitor proceda de uma determinada forma. Exemplo, leis, cláusulas contratuais, edital de concurso público. Aqui não tem o mínimo de resquício para a liberdade. Por exemplo, se a lei diz que você deve parar no sinal vermelho, você deve parar no sinal vermelho. Se você ultrapassar o sinal vermelho e atropelar alguém, você vai responder por isso. Então, aqui a gente não tem a menor espaço para essa liberdade do leitor. Agora eu quero que vocês voltem aqui para mim para a gente fazer essa nossa análise final e fechar a nossa aula. Gênero textual tem a ver com a escrita do nosso texto e dentro do nosso gênero textual a gente pode observar várias tipologias textuais, dentre essas, as que a gente trabalhou aqui. E o gênero do discurso vai pegar esse gênero textual, essa materialidade linguística e vai transpor para uma situação onde a gente tem interlocutores, onde a gente tem essa situação comunicativa que se dá com seus mais diversos parceiros comunicativos. Deu para entender a diferença entre os três? Eu espero vocês na nossa próxima aula que vai começar a trabalhar sobre figuras de linguagem. A gente vai ter mais de uma aula sobre isso porque tem bastante coisa para a gente ver. Muito obrigada pela presença de todos e partiu passar.